Mas primeiro vamos então ver, porque a gente não viu o jogo do Brasil, né? Opa, eu não vi. Não vi nada. Legal, hein? Time reserva. Não, roteiro. Brasil, tá? Não, não, não. Tava 2x0 pro Brasil. Brasil resolveu mamar pro México no desacréscimo já. Isso. Aí você pode continuar. Mas time reserva, tá? Dava. Não, time misto. A partir do momento. Não, o primeiro era time reserva. E depois a metade entrou, pô. Fez 2x0 com os reservas. Exato, tomou empate com os titulares, pô. 2x0, 2x0. E aí tomou. Aí o Brasil fez 2x2 e empatou no finalzinho com o gol do Hendrik. O Hendrik conseguiu fazer... Não, não, não. Virou. 3x2. Virou. Empatou não. Não, virou isso. Virou. O gol do Hendrik é o da vitória. Então tá bom, vamos olhar os melhores momentos aí pra gente falar. Vocês que viram o jogo conta pra gente também. Mas vamos lá. Bota os nossos. Vamos lá. Vamos ver os melhores momentos. O Dorivas aí ganhando mais uma, né? E o Hendrik emplacou 3 jogos seguidos com gols de seleção, né? Isso. Ele e o Pelé, né? Ele é o segundo mais novo da história, atrás apenas de Pelé. Boa. E ó, uma coisa aí pra galera do chat, é o seguinte, hein, gente. Tem um delayzinho nosso aí pra galera do estúdio em São Paulo. Então, se a gente às vezes se atropelar um pouquinho é por causa do delay, tá bom? Pra quem tá vendo aí. O Brasil começou pressionando e já fez o gol dele, o teu pintico favorito, vai meter um golaço, tá? É, o Andrés tem um golaço, é verdade. Você escolheu uma câmera e tá usando a outra. O México é freguês histórico do Brasil, pelo amor de Deus, né? É você ter que ir mais pra lá. Um empate sem duas câmeras. Mais pro outro lado. Essa aqui é a minha. Não, o drible... O drible de corpo do Andrés é putaria, pô. Mas vem cá, o goleiro ainda é o Ochoa? Ou não? Não, não foi o Ochoa, o Ochoa é pro Corinthians. O Ochoa vai colar no Corinthians, é um papo, hein? Ochoa é pro Corinthians? Ola boa, hein? Ola boa, hein? Apesar de velho. Mas aí comendo pro Corinthians, tipo... Onde foi esse jogo aí? Foi nos Estados Unidos, no Texas, eu acho. Ah, uma coisa pra vocês que não sabem, eu vou trazer aqui... Oi? Tá com sonda live do celular. Ué, tá sim. Uma coisa que vocês não sabem, os destaques, tá? Pra galera que vocês estavam ausentes. Ian Couto foi muito bem, tá? Ian Couto foi muito, muito bem. O lateral direito do Brasil. O Savinho foi muito bem também. E o Pitico. Andréas Pereira. Oi? Matheus. Não perde o raciocínio. Qual foi a escalação da seleção? Vou pegar pra você aqui agora. Fácil lá, boa. Tem. Pega aí, pega aí. Foi o Alisson, né? O goleiro que vocês... Não foi tão bem também, tá, galera? Rui. Não foi péssimo, né? É, não foi muito bem, não. Frangou no segundo gol. Ou foi o Martinelli, né? Foi o Martinelli. Isso, mas o jogadazo do Ian Couto, né? Aí foi Alisson, Ian Couto, Militão, Bremer e Arana. Esse foi a linha de zaga. No meio de campo, Ederson, ex-Corinthians, ex-cruzeiro da Atalanta. Douglas Luiz e Andréas Pereira. Savinho, Evanilson e Martinelli. Evanilson não dá, né? Evanilson não foi tão bem, mas não foi mal. É, foi bem alternativo. Não tem como, né? Foi o time inteiro reserva mesmo. O Savinho, o Martinelli, o Andréas Pereira e o Ian Couto foram muito, muito bem. E quem que entrou depois? Aí entrou Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá. Tá ajudando ainda? Pode? Por enquanto pode. Hendrick, João Gomes e Pepe. Esses foram os jogadores que entraram. Esse jogo... Aí o empate... Ah, ele tomou 2x1 já no 27 minutos ali. É. E foi poder nos acuda. Mas só que o Brasil teve muita chance de matar o jogo no 3x1, pô. É, teve mesmo. Muita chance. No 2x1, no caso. No 2x1, é. 3x1 não. Não, não. Pro Brasil fazer o 3x1, entendeu? Enquanto tava 2x1... É, então... O... Desse time que entrou, titular do Dorival foi quem? O Andréas, talvez? Eu acho que nenhum. Nenhum. O Alisson, né? Ou o Alisson. O Arana pode virar. E o Alisson também, não dá pra saber que... Eu acho que vai... Não. Não, não foi não. Ele entrou pra fazer o gol do... O passe pro Hendrick do gol da Inglaterra, ele entra. Não, olha aí a frangada do Alisson. Ah, uma defesaça. O mesmo cara que cabeceou pra esse rebote, pô. O mesmo cara, pô. Ele faz um milagre. É nada. Foi que milagre. 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 Que milagre. Foi que milagre. Foi que milagre. Foi que milagre, pô. Eu achei que foi um pouco da galera pegando o pé. A primeira defesa boa, mas o segundo chute aí... Foi na trave, nem foi a defesa, pô. O que é isso? Frangaço. Frangaço, frangaço. Ele não defendeu, não. A primeira defesa? Não, ele defendeu. Ele defendeu. Ele defendeu. Não, não, não. Foi na trave. Foi no trave, cara. Pera aí, gente. Eu tô falando do segundo chute. Vocês estão falando do segundo chute? É frangaço? Frangaço. Ah, passou ali no canto dele, né? Frangaço, Dion. Frangaço, Dion. Frangaço, Dion. Frangaço, frangaço. O cara não... Não, não, que eu sou reter, não. O cara não colocou nenhuma dificuldade no chute, pô. O maluco chutou como se não tivesse um goleiro ali, pô. Mas foi uma bomba, pô. Porra, com ele se abrindo todo pra ficar aberto. Se é uma bomba, se ele tá na frente da bola, ele toma bola e aí morre. Fica sem respirar o caralho, pô. Frangaço, frangaço. Frangaço, frangaço, frangaço. É, mas eu vou liberar essa aí. É, bom... Então, mas nem o Alisson é titular do... Não é, não é. Eu acho que não é também. Porque o Dorival tem pouco tempo na seleção e jogou outros goleiros. É, assim, o que acontece, né? O Dorival, desde que ele assumiu a seleção, no momento é só sucesso, porque ele tá tendo os resultados, né? Tá jogando uma bola ali mais simples, que sinceramente... Cara, tu vai pegar todas as seleções do Brasil que ganharam qualquer coisa? Nenhuma delas foi a porra do carrocel holandês de tática, entendeu? Não foi. É, os caras bons jogando o que sabe jogar ali e vambora, né? É. Então, é isso que a gente... Na verdade, o Dava, a que foi a carrocel holandês de tática perdeu, né? Que é a de 82, né? Exato. Mas aí... Até porque se aparecer carrocel holandês vai perder, né? É, carrocel holandês perde, né? Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe também. É, e aí a gente... E o que acontece é que... O que a gente precisa na porra do... Pra ganhar a Copa do Mundo? A gente precisa de estrela, pô. Sabe? E assim, o Hendrik tá se construindo aí, né? Vamos ver se na Copa ele vai estar com isso tudo. A gente tem o Vini Jr. poder ser bola de ouro esse ano. Se ele conseguir render o que rende no Real Madrid é outra coisa. Rodrigo não jogou. Não jogou. Rodrigo não jogou. É que ele vai ser titular agora no jogo contra os Estados Unidos. É, ele deve jogar agora nesse. Mas uma parada pra vocês saberem aí. O primeiro tempo do Brasil é muito bom. É muito bom. O time do Brasil jogou bem, assim. Construiu. Podia ter feito mais. O México não chegava tanto. Aí o México acha um gol. E depois que acha esse gol, vem pra cima. E as modificações dos caras que entraram, o Brasil piora, né? Impressionante, assim. Os jogadores que são considerados titulares, né? Talvez o Dorival confie mais, assim. O time piorou um pouco. Mas o México vindo pra cima abriu muito espaço. E o Brasil teve oportunidades e não soube aproveitar. Teve pelo menos umas duas oportunidades com o Vini e o Hendrick. Um chute do Vini e do Hendrick pra fora. Um chute do Hendrick pra fora e uma finalização do Vini que ele poderia rolar com o Hendrick. Que provavelmente seria o gol, né? Exato. Que foi fominha. Mas assim, o Vini, diferente de outros jogos, esse jogo o Vini foi bem. Ele entrou bem. Foi pra cima. Ele dá uma caneta absurda. Que o zagueiro fica tontinho. E aí, na hora que precisa, ele cruza a bola. Só que, mano, existe uma coisa. A gente já falou aqui. E, cara, Deus tem os seus preferidos. E o Hendrick está entre eles, irmão. A bola... Pois é. A bola para na cabeça dele, pô. Ah, o Vini cruzou. Tá, irmão, mas todo jogo é isso, cara. A bola sobra. O moleque tá lá esperando a oportunidade. E ele parece que ele sente. Ele tem a confiança que a bola vai sobrar pra ele, saca? Isso é muito foda. E o Vini fez uma bela jogada. Cruzou. Ele só, de cabeça, colocou lá dentro com uma tranquilidade absurda. E aí, foi pra festa, né? Foi tirar camisa. Enfim, foi o caralho. E é bom... É bom, Matheus? Uma coisa. Desculpa. Não, não. Pode falar, pode falar. Porque parecia que você ia... É, não, não, não. É porque, assim, o que eu vejo do Hendrick, cara... Que, aliás, eu gosto muito do Lamar, tá? Opa! Grande, grande. Mas o que eu vejo do Hendrick, cara, é que ele tá fazendo... Né, cara? Talvez seja... Vamos lá. Vamos imaginar o que é o Hendrick agora? O cara, ele já é na seleção... Ele já está na seleção principal. Camisa 9. No Real Madrid. É. Camisa 9. E uma das preocupações que a gente tem é, por exemplo... Vamos lá. Vamos falar do Marcelo, lateral. Pica no Real Madrid. Monstro. Nem monstro. Na seleção, não. Não. Né? Mas é um grande jogador. Rodrigo e Vini Jr. são esses jogadores que a gente espera que desempenhem também na seleção, né? Com certeza. E que não sejam só esses jogadores de clube. É claro, pro atleta, o que importa é lá no clube. Essa é a grande realidade, né, cara? É o que vai movimentar a carreira do cara. Mas o Hendrick, ele já está acontecendo na seleção, né, cara? E isso que é legal, porque ele está fazendo... É muito jovem. Ele está fazendo o caminho inverso, né? Pois é. E assim, na verdade, agora é ver como que ele vai lidar com a situação do Real Madrid agora, né? Porque assim... Total. Aqui, lá, né? No Brasil, ele tem um destaque absurdo. É considerado a nossa grande joia e tal. Aí vai pro Real Madrid, aonde ele vai ser uma opção, né? Que a gente nem sabe como se... Agora, porque veio o Mbappé. Se o Mbappé não tivesse vindo, a gente acha que ele jogaria mais, entende? Com certeza. Mas com o Mbappé, o Vinícius e o Rodrigo, complicado. Então tem que ver como é que ele vai lidar com isso e continuar mantendo o foco. Porque a Copa é só em 2026, né? E a gente precisa dele pronto lá. E ele vai estar lá. E é aquele negócio, né? Então, olha que coisa doida. Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Hendrick. O Hendrick mais jovem ainda. Mas o Vinícius Júnior e o Rodrigo estão jogando essa bola no Real Madrid. Cara, não chegaram no auge físico deles ainda. Não tem 23, não tem 22, cara. E, assim, 25, 27 é onde vai estar ali o auge físico dos caras. Então eles nem chegaram no auge deles. É muito doido isso, cara. Então ainda tem muito ainda. E quando eles chegarem, o Hendrick vai ter 22 anos. Não, uma coisa disso é muito louca. E aí a gente estava falando que o jogador mais velho, mais velho da geração do Real Madrid agora, é o Valverde. E ele tem 25 anos. Caramba, que doideira. Quantos anos tem o Bellingham? 20. 20, 21. 20, exatamente 20. É bizarro. Ele não pode nem beber nos Estados Unidos, pô. Ele não pode entrar no KC nos Estados Unidos para fazer nada, para o marco que tem 20 anos, pô. É verdade. Pois é, louco. Criança. Vamos passar aqui rapidinho, porque aconteceu algumas coisas aí de questões de transferências no Palmeiras, né, gente? Só o Luiz Guilherme e o West Ham fazer testes, né? E o 30 milhões de euros, 23 milhões de euros fixos e 7 milhões de euros em bônus. Cara, na moral, os caras, olha, o dinheiro que o Palmeiras está ganhando de transferência é brincadeira, tá? E ainda tem 20% de mais-valia. Então, o Luiz Guilherme vai lá e o Abel vai ter que dar um jeito de novo aí com, né? Mas o Palmeiras... O Dava, isso que você falou, além disso, o Palmeiras também parece que está abrindo o bolso, tá? É o papo que está aqui. Ah, é? Vai contratar mais quem? Está atrás do lateral do São Lourenço, acho que é G.I. que ele chama. Esquerda ou direito? Acho que é direito. Ele fez, ó, quer ver? Eu vou até pegar a informação certinha aqui. E o papo que a galera está falando é, ó, Palmeiras não desiste de G.I. e busca acordo com o São Lourenço. O lateral, o Palmeiras fez uma proposta altíssima, ele tem 20 anos de idade, tá? O Palmeiras fez uma proposta de 7 milhões de dólares por 70% dos direitos dele. O São Lourenço rejeitou. O Palmeiras fez outra proposta agora de 7 milhões e 500 mil dólares para contar com ele. Ele tinha 18 anos em 2022 quando subprofissional, já fez quase 100 jogos pelo São Lourenço. Hoje tem 20 anos e o Palmeiras está atrás dele, tá? Então, assim, é um papo que o Palmeiras vem forte atrás desse jogador, velho. Pois é. Outra coisa também que foi anunciada é que o Palmeiras também vai vender o Luan zagueiro, né? Vai embora, né? Esse aí é um que... Esse aí está há um tempão já, tem altos e baixos, mas o Abel conseguiu arrumar um lugar para ele. É importante ele nas coisas. Vai perder o mau zagueiro. O Palmeiras vai ter que contratar mais alguém, né? Porque foi embora o Luan, o Luan vai para o México, para o Toluca. Toluca. Sempre para o Toluca, né? Sempre para o Toluca. O Pedro Raul? O Pedro Raul. É, vai ter 3.5 milhões de dólares. Quantos anos tem o Luan? Acho que o Luan tem 30. 3.5 milhões de dólares? Acho que está valendo, hein? Acho que é 32 que ele tem. Ah, tá bom. Nem jogava. 18.7 milhões aí. Não foi o Luan que aprontou umas boas para o Palmeiras? Foi. O Luan já entregou bastante coisa. Mordou, amor. Mordou, amor. Não, o Luan já entregou bastante coisa. 31. 31. 31, ok. 31. Então, está aí, o Luan vai lá e o Abel vai jogar. É, que vai perder uns aí. Outra coisa, Matheus. Matheus já está tremendo. Ah, está tremendo? Está tremendo. Porque agora o Cruzeiro está abrindo o bolso. Ihhh. Ihhh. Mas a de Minas está voltando aí, hein? A de Minas está voltando e parece que o... Hoje eu acho que isso. Que o Cruzeiro acertou o retorno do Carlos Jorge de 22 anos, que estava na Juventus, era do Santos, por mais de milhões de euros, hein? Ó. É que eu nem acho. Assim, eu... Mais de 7.5 milhões de euros. O... É... Eu nem acho, sinceramente, é para tanto. Porque ele não conseguiu fazer nada lá na... Na coisa, mas só do cara, do Pedrinho lá. Desembolsar essa grana mostra que o rapaz está com dinheiro aí, né? Para investir, né? Mas eu acho que vale a pena você investir nesses caras, tá? É, moleque jovem e tal, né? Não jovem, assim, beleza. Não brindou na Europa. Mas até aí, o teu ídolo é isso aí. É verdade. É verdade. Mas é que tá... Esse ídolo, Crosso. Esse ídolo. Esse ídolo? É esse ídolo. Não, nunca vai deixar de ser. Quando o Gabigol volta, ele volta por empréstimo no Santos, depois ele vem de empréstimo para o Mengão. Aí, depois que ele ganha um bagulho, o Flamengo paga. Paga. Então, assim, esse aqui já está pegando... O Caio Jorge volta. Mas não só isso. É o Caio Jorge, por esse dinheiro, já está em negociações avançadíssimas pelo jogador Independente do El Vale, que já deu trabalho para todo mundo aqui, que é o Lautaro Dias. Sim. Bom jogador também. Lembro. Cabeludinho, né? Cabelinho. E está em negociações também para trazer de volta o Michael do Aulau. Não comprou? Eu achei que a gente tinha comprado. Não. O que aconteceu? O Michael é o seguinte. Inclusive, o Aulau ingrato ao Michael, tá? Jogando muito. Mas ele tá feio? Sempre. Então, quando ele tá feio, esquece. Coê. É. Mas é verdade. O Michael jogando muita bola pelo Aulau, fazendo lá no Jorge Jesus, sei o quê. E eles querem vender o Michael porque eles querem abrir mais os lotes de estrangeiro. Sim. E aí, só que isso, se eu não me engano, só vai ser lá para, sei lá, setembro, uma coisa assim. Mas é mais pra frente. O Cruzeiro queria o jogador agora. Só existe um negócio com o Flamengo, porque o Michael meio que tinha deixado prometido que voltaria para o Flamengo se voltasse para o Brasil, mas era por causa do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho nunca mais. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Mas, mostrando aí, Matheus, eu queria que você passasse um pouco aí do sentimento dos cruzeirenses aí da sua terra. Porque os caras devem estar alucinados já com esse. E uma fúnebre lá, hein? Não, eu acho que agora é uma situação... O Cruzeiro está voltando mesmo, assim, a situação é essa. A galera tem que ficar feliz, gente. Estava na draga até outro dia, não tinha dinheiro para contratar ninguém. E eu tenho até aqui, eu dava um esboço que a galera está falando do possível time do Cruzeiro. Olha só. O Cássio no gol... Peraí, peraí, peraí. Peraí, calma. Tu vai mandar esse teu papinho populista? Vai, ele vai ser demagogo aqui para o Brasil inteiro, velho. Calma, Crosse, calma. Calma, calma. Calma, vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Vamos lá, vamos lá. Mas, ó, o possível time do Cruzeiro. Só trazer essas informações e aí depois eu dou aquela lapidada que o Crocro gosta. Cássio, o goleiro, o Willian, o lateral, que já está. Aí, o papo é Henri Mina, que pode estar voltando e... Que isso? O que era do primeiro lado? É, ele mesmo. Dancinha, dancinha. Dancinha. E o Jonathan Jesus, que eles estão contratando, que é um zagueiro de... Que é seis milhões de reais, o Cruzeiro fez a proposta para um zagueiro do Ceará. Ele tem 20 anos, chama Jonathan Jesus. E o lateral esquerdo tem o Marlon e o Kaique, que é um moleque que está na seleção brasileira. Então, já tem uma zaga aí que nós voltamos a conhecer o nome, né? Primeiro começa aí. Aí, depois, Romero e Lucas Silva. Ué, vou até falar a verdade. Era Gasolinas, Eivaldo e João Marcelo. Vocês sabiam quem que era um... Não, peraí, peraí, Gasolina? É. Não, o cara é Gasolina? Caralho, parece um trio sertanejo, pô. Gasolinas, Eivaldo e João Marcelo. Não, não estou zoando, era isso, pô. Era isso, pô. Então, o Gasolina tem que ser o vocalista. Por favor. Aí, no meio de campo, Romero e Lucas Silva, que já estão. Matheus Pereira. Romero? É o Lucas Romero. Não, não é aquele... Lucas Romero é um volante. É, vocês ficam os dias fora aí, João, não querendo te abrir. É, pô. Eu tenho dois. Não, isso aqui já estava. Lucas Romero e Lucas Silva e o Matheus Pereira. É aí o possível ataque. Michael, Caio Jorge, Verão ou Lautaro Dias. É a possibilidade dos três atacantes. Ou seja, já volta a ter um time com investimento, um time que o Cruzeiro... Que o Pedrinho, inclusive, pessoal, isso é uma informação. Ele disse recentemente em uma entrevista que ele precisa contratar mais jogadores para o Cruzeiro voltar a competir e não ter dificuldades na briga para ficar na Série A. E depois, para o ano que vem, o papo... Ele falou, gente, o futebol está cada vez mais caro. Então, ah, a folha é cara. É, mas os jogadores estão ganhando mais. O papo é que o Cruzeiro, a partir do ano que vem, quer ter uma folha salarial de 20 milhões de reais. Mas ele falou que o planejamento é esse. Que isso, que isso.